Quando tenho medo de fracassar Quando tenho medo de não tentar Quando tenho medo de não romper Quando tenho medo de ser O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus Me ensina a não temer O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus Me ensina a não temer Quando tenho medo de fracassar Quando tenho medo de não vencer Quando tenho medo de ser Quando tenho medo de não tentar Quando tenho medo de não romper Quando tenho medo de ser O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo Me ensina a não temer O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus Me ensina a não temer O verdadeiro amor lança fora todo medo 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 O verdadeiro amor que vem de Deus Ensina a não temer O verdadeiro amor que vem de Deus